O aeroporto mais perigoso do Brasil Eu acho que aqui foi o maior acidente da aviação aérea brasileira O acidente ocorreu devido a aeronave, não conseguiu empregar a tempo e bum, já era Além da TAM, vamos lá mais para trás, em 1996 Um avião a jato da TAM acabou caindo nas casas Já tem que sair nesse aeroporto Temos um hangar Parece que está com o nome do presidente, mas não é não É isso que eu acho olhando daqui, não vai durar não Céu me daria, pesca não Repare e o traca, toma, arrepia, troca Diz eu te amo, não escuta, nada de troca, troca Troca o carro, troca o beijo Tchau, tchau Tchau Obrigado.